Olá, você que acompanha as nossas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo aqui na 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí, porque na madrugada de hoje a polícia militar conseguiu apreender na cidade de Itambuara uma grande quantidade de entorpecentes aqui na nossa região. Os entorpecentes estavam neste veículo aqui, vou pedir para o Adriano mostrar, nesta Kombi que foi localizada na área rural da cidade de Itambuara. O que aconteceu? Os policiais estavam fazendo uma ronda e encontraram essa Kombi com um rapaz no interior que quando foi abordado, ele acabou abrindo a porta, vazando, saindo aí e acabou abandonando esse veículo. Ao ser verificado o veículo, os policiais conseguiram encontrar tudo isso aí, todas essas drogas que você vai vendo nas imagens dentro desta Kombi. Vale lembrar que essa é a maior apreensão deste ano de 2021 realizada pela polícia militar aqui na nossa região. O indivíduo acabou fugindo, a polícia militar ainda não conseguiu encontrar esse indivíduo, mas as drogas e a Kombi foi apreendida e está aqui à disposição da justiça no pátio da 8ª Subdivisão Policial. Mais uma vez, elencar o belo trabalho da polícia militar em conjunto também com a polícia civil aqui na nossa região, esse trabalho em conjunto que vem dando resultado. O resultado está aí, como vocês podem ver, essa mega apreensão desses entorpecentes aqui na região noroeste do estado. Com imagens de Adriano Rodrigues, Rodrigo Lucas para o Paranavaí em Destaque.